Abre. Abre a boquinha, a água. Abre. Tá mole, mole. Espera. Tá aí, viu? Me dá um frasco, ó, linda. Tá ouvindo, Selly? Deixa aí, fica aí quietinho. Fica quietinho pra tirar tudo. Qualquer frasco pode dar, agora tem que ser com água ou soro, me dá aí. Pro copo descartável, pode ser. Abre lá, levanta. Ó. Isso. Pronto, deixa aí. Abre lá, levanta. Não dói nada, tá vendo? Ó, porque a tia quer ver todinho lá dentro. Abre, levanta. Eu quero o refletor, ó, linda, aqui perto de mim. O meu, eu, 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 eu... Eu quero o refletor. Me dá tudo. Ó. O fio mudando o copo, o tanto. Peraí, abre lá, bati, ó. Deixa eu tirar tudinho, viu? Tá doendo nada, não? Então, a gente disse que não ia doer. Levanta, abre a boquinha, bati, abre. Abre a boquinha, bati, abre. Abre. Abre a boquinha, bati, abre. Abre a boquinha, bati, abre. Abre. Abre a boquinha. 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 Gold tends to limit sensitivity or discoloration of the teeth or gums around the bridge Compared to non-precious metals Aesthetic choice Since they closely resemble the color and appearance of your teeth However, all porcelain bridges tend to be more fragile compared to other bridges Porcelain bridges are most widely used to replace missing teeth in the front of the mouth Porcelain continues to improve And in fact, there are newly developed porcelain materials Such as zirconium and empress 2 That better withstand the forces of chewing Porcelain bridges can give you the Hollywood smile that you're looking for The porcelain gives you the desired aesthetic And the metal framework provides better structural support Making the porcelain much stronger This type of porcelain metal hybrid bridge can be used to replace missing teeth in any area of the mouth Front or back Again, as a rule The more precious metal or gold content in the metal The better the fit of the bridge And the better the health of the gums around you